Alô meu povo, estamos aqui no Lake Park, já mostrei coberto de neve e agora puro gelo, vamos ver se na beirada aqui quebra Dá pra ver o fundo aqui, aqui é raso, mas com certeza dá pra patinar aqui, revelou até a mini onda aqui Acho que quando começar a esquentar, vacilar, cair aqui dentro, tá ferrado né, lugar pra churrasco aí ó, vamos ver se a gente vem aqui no verão Terceiro dia de gripe, garganta, falta aí fraquinho, o lago todo congelado Olha meu povo, já fui, é claro, eu sou desculpa, ó, outro congelado, olha que fácil, olha que fácil, olha a grama que tá bom Aqui é o que vem aqui, olha o que vem aqui, olha o que vem aqui, olha o que vem aqui É um espetáculo, tá feliz Um espetáculo, ó, um espetáculo, só uma garota aqui na vida Um espetáculo, esse é um espetáculo, só uma garota aqui na vida Olha o que vem aqui, olha o que vem aqui Descansa, deixeira, na esquerda, e esse lá que tem mais pra frente, né? É isso por mim, é da língua, esparando o lugar. E o meu lado, eu tenho uma sessão, 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 eu tenho uma sessão. E aí